... um plenário que terá a ser votada nesta Casa e eu espero que, por consenso, é esse compromisso que eu assumo nesta Casa, porque não é a favor, é direito de duas estruturas partidárias que merecem o respeito deste Parlamento. Eu quero deixar claro essa posição. Presidente, como líder do Solidariedade? Líder com a palavra. Gostaria de dizer, V. Exª, nós fizemos um acordo ontem com o PSD, que está citado também na nossa alteração, com o PROS, e que é o que está previsto na resolução nº 1 de 2007. Nós não temos nenhuma alteração na legislação já existente. É o mínimo da estrutura para o funcionamento parlamentar para dois partidos que têm juntos mais de 50 deputados federais. Estritamente regimental. Eu acho que deixar para terça-feira, presidente, para a última semana, que nós vamos ter votação de orçamento, nós vamos ter várias votações importantes, a urgência constitucional travando outros projetos, nós vamos colocar em risco a aprovação e o funcionamento a partir de janeiro desses dois partidos, que representam mais de 10% hoje da Câmara dos Deputados. Então eu pediria que V. Exª reavaliasse a questão, nem que se submetesse ao partido que requisitou, se ele tem o número suficiente para pedir uma verificação nominal e reavaliasse de colocar e aprovasse, porque nós temos um acordo para aprovar Brasil e França. Tem razão, V. Exª. Isso é um tema muito importante para nós também, presidente. Vou pedir que compareça aqui ao plenário, líderes do PSOL.